E nós, como munícipes de Climane, achamos que não deveríamos ficar de braços cruzados. Nós achamos que deveríamos juntar o nosso carnaval e transformar o nosso carnaval num carnaval de solidariedade. Mas por que solidariedade? Solidariedade para que possamos contribuir para minimizar a dor, para minimizar o sofrimento, para minimizar a perda dos nossos irmãos, dos nossos co-cidadãos que perderam tudo ou quase tudo. Por isso, quero apelar a todos os munícipes de Climane, aos comerciantes, aos religiosos, para que participem nesta campanha e que hoje, sexta-feira, venham para a Praça da Juventude para que, de facto, possamos juntos fazer esta força e dizermos todos juntos Ergue-te, Zambésia! Para darmos força aos nossos irmãos, a partir das 17 horas, nós teremos uma sessão conjunta com o programa Moçambique em Concerto, do nosso irmão apresentador Gabriel Júnior, que saiu do Maputo e veio até Climane, chegou ontem à noite, está aqui conosco na cidade de Climane para poder participar neste evento e para poder dar a sua força para que, de facto, juntos, possamos contribuir com bens alimentícios, com dinheiro, com roupa, com sapato, aquilo que nós tivermos. Nós cá em Chuabo, costumamos a dizer, ou seja, por mais pequena que seja a coisa que nós oferecemos, não irá desaparecer. Por isso, queremos pedir a todos para que juntos participemos e vamos ajudar ao nosso irmão. Hoje, são os nossos irmãos de Mucuba, são os nossos irmãos da Maganja da Costa. Ainda hoje falei com o presidente do município da Maganja da Costa. Amanhã, poderemos ser nós. Hoje, são os nossos irmãos de Niquadal, de Mopeia, do Shinde, do Milange. Ainda hoje estive a falar com alguém de Milange, do Gurú. Estão sem energia, perderam as suas casas, perderam as suas roupas, perderam a sua aparelhagem, perderam aquilo que eles tinham, as suas machambas. Portanto, vamos fazer aquilo que nós costumamos a dizer, Mbamaga, Mbamaga. As pessoas têm alguma coisa. Uma camisa pode ser nova, uma camisa pode ser em segunda mão, uma camisa pode ser velha, mas vai mudar a vida de alguém. Quando alguém está na situação em que nós nos encontramos, ou em que eles se encontram, tudo, ou quase tudo, serve. Portanto, aqui fica o meu apelo pessoal, o apelo do município de Climano, para que juntemos as nossas forças e juntos possamos criar esta corrente de solidariedade, esta corrente de ajuda. Obrigada. Obrigada.